E você já parou para pensar como os efeitos especiais estão mudando o cinema? E como cada vez mais o que parecia impossível é recriado com uma perfeição que engana os mais atentos? O Metrópolis entrou nesse assunto de cabeça. Na segunda parte da reportagem sobre os efeitos especiais, nós vamos mostrar a relação dos atores com a tecnologia. Já imaginou como é que é contracenar com um fundo verde que pode se transformar em um parque de dinossauros, uma grande avenida ou até mesmo um espaço sideral? O mais contemporâneo para cá, o que você diria que foi determinante? Eu acho que em alguns momentos alguns caras estabeleceram benchmarks. Eu diria que o Exorcista foi um cara que botou um novo padrão de efeito especial em terror para o cinema. E depois a gente tem outras grandes interferências. Eu acho que o Giger no Alien, por exemplo, foi um cara que ali fez uma escola estética incrível. E eu acho que mais recentemente ainda é Jurassic Park. E na verdade é que são benchmarks que não param de ser sucedidos e superados. E essa é uma coisa muito interessante nessa área. Qual foi o último filme que surpreendeu você? Eu acho que Rapunzel foi uma das últimas animações que eu olhei e falei, caramba, criaram aqui um novo padrão de animação para personagens femininas que me chamou a atenção. Fora que ele tem uma complexidade técnica que para mim é encantadora, que é a questão do cabelo, por exemplo, a questão de tecidos e tal. Então ali para mim houve uma, não sei lá, pessoalmente é uma coisa que eu gosto muito. Agora, como atores virtuais, eu acho de verdade que o Oscar já devia ter, sei lá, premiação para atores virtuais. Um ator que já deveria ter levado o Oscar, porque ele já criou tantos personagens, ele emprestou os movimentos dele, é o Andy Serkis. É verdade. Desde o personagem Golo. King Kong, ele fez o Planeta dos Macacos, tudo ele que empresta as feições dele e os movimentos de corpo para criar aqueles animais que a gente vê na tela. É isso mesmo. Na verdade, é importante a gente pensar também, bicho, assim, apesar do cara estar... Do cara, de fato, esse cara é a grande referência. Mas ainda assim existe um animador por trás disso aqui. Claro, lógico. Isso a gente não existe ainda. É um trabalho em conjunto, né? É um trabalho em conjunto. Ainda não existe recurso de transposição fidedigno, de captura de movimento até esse estágio final. De animação. É muito interessante. Chegaram até a dizer, pô, Hollywood está chegando a um ponto em que não vai ser mais necessário um ator, que tudo pode ser feito por computação gráfica. Você acha que sim, acha que não, sempre vai precisar de um ator ou de um ser humano? Eu acho que não existe competição nisso. Eu acho que de forma nenhuma a computação gráfica está aqui para tirar emprego de ator, sabe? De forma alguma. Acho que não é isso. E essa é uma substituição que eu acho que não existe. Para determinados filmes, para determinados roteiros, a presença de um ator e do casting e tudo. Não que não estabeleçamos casting quando a gente está fazendo personagens digitais, existe tudo isso. Mas o elemento do ator vai ser sempre importante, eu acho. Às vezes fica difícil saber o que é o ator e o que é o digital. E às vezes começa de um e no meio do caminho troca-se para o outro. Então, assim, é realmente uma... Melia estava certa. É a arte do invisível. É a arte do invisível. Não dá para saber, né? Aham. E hoje eu arriscaria a te dizer que nenhum filme, ou publicitário, ou de cinema, saia sem algum tipo de intervenção digital. E até às vezes eu acho que quando a computação gráfica, ela pode ser usada para uma linguagem muito... Não necessariamente só essa coisa de ação, como você está falando, mas uma coisa muito delicada, por exemplo, como acontece no... Se não me engano, é Amor Além da Vida, com o Rob Williams. É um desafio para o ator, porque os atores cada vez mais estão contracenando com o nada. Coitados. Né? É verdade. É verdade. É sem graça. Está vindo um dinossauro atrás dele e só tem uma parede verde ali. É verdade, é verdade, é verdade. Acabem que a gente pega a parte mais diversa. No Pi, por exemplo, ele estava quase todo o tempo sozinho dentro daquele barco, uma piscina. Não é? É verdade. Ou o Mogli, que era um menino, e até eles dizem assim, a única coisa real que existe no filme é o menino. O resto de tudo ele atuou. É muito legal, né? Muito legal. Muito legal.